Agora te fazendo companhia em mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Salve, salve, galerinha. Hoje, segunda-feira, começando tudo de novo com a sua Onda Oeste. Hoje, 29 de agosto de 2022, o signo regente é o signo de virgem. Estamos na estação inverno e a fase da lua é lua nova. E a partir de agora, diretamente ao vivo do nosso estúdio, multiplataforma. Tem o nosso aqui, o Onda Esporte entrando no ar, rapaz. Falando aí daquela rodada do final de semana. Hoje também tem jogo que eu estou sabendo. Então a gente faz o seguinte, vamos contar o que rolou para você aí no final de semana e tentar antecipar alguma coisa para você em relação à rodada da Série A e da Série B hoje. Para você então, o pessoal entrando em campo aí, tem jogão de bola. Eu sei que o Timão vai entrar em campo hoje, o Internacional. É isso aí. Mas quem vai contar tudo para a gente em relação à rodada do final de semana, em específico América e Atlético Mineiro, é a minha querida amiga Roselia Mourinho. Ótima tarde para você. Bem-vinda, Rô. Olá, Gabriel. Boa tarde. Obrigada pela companhia. Olá, pessoal. Um abraço a todos aí nos acompanhando neste Onda Esporte desta segunda-feira. Hoje nós estamos com um desfalque, né, Gabriel? Mas a gente vai fazer bonito aí para ela, em homenagem a ela aí que precisou de faltar hoje do nosso programa. É isso aí, menina. Vamos começar falando então da rodada aqui, ó, do jogo de ontem. Atlético que enfrentou o América pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Olha, gente, eu falei, foi da Mari. O nosso desfalque hoje é a Mari Sol, que precisou de fazer uma viagem aí de última hora. Boa viagem, Mari. Obrigada por sempre estar aqui com a gente e faça boa viagem com Deus aí te acompanhando. Gabriel, ontem o Atlético então enfrentou o América pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro no Independência. O primeiro tempo da partida começou bem movimentado. Logo aos oito minutos de jogo, o Hulk tocou bonito para Pavon, que foi derrubado na entrada da área. Falta para o camisa sete do galo bater. Hulk bateu forte e rasteiro. O goleiro Matheus Cavicchioli estava mal posicionado e deixou a bola passar debaixo de seu braço para o Atlético então sair na frente logo na primeira finalização do jogo. Parecia que as coisas estavam melhorando para o Atlético. Começar vencendo logo no começo do jogo e Hulk marcando para tirar a zica. Mas pouco tempo depois, aos dezoito minutos, Juninho, o capitão do América, recebeu um passe e deu só um toquinho de primeira para colocar Henrique Almeida na cara do gol para empatar a partida no momento que o Atlético tentava se fechar e o Coelho atacar mais. As emoções do primeiro tempo não acabaram por aí. Aos 24 minutos, Zaracho mandou um chute forte de fora da área, que explodiu no travessão e Hulk ainda cobrou mais duas faltas para a defesa do goleiro americano. Aos 35 minutos, em escanteio para o Coelho, disputa de bola na área do galo e a bola sobra para Everson e o jogo continua. Porém, depois de um minuto, o VAR chama o árbitro para rever o lance do escanteio, que ninguém tinha reparado. Nem os próprios jogadores do América perceberam que a bola teria resvalado no braço de Hever no lance. O juiz marcou o pênalti e Henrique Almeida, o autor do gol do América, vai cobrar. Bate bem, a meia altura no canto, mas melhor para Everson, que faz a defesa perfeita da cobrança. A partir daí, se o primeiro tempo teve tudo isso de emoção, o segundo não teve praticamente nada. O América segurando o resultado e, quando roubava a bola, tentava a transição rápida para o ataque e o Atlético tentando chegar com o perigo, mas sem sucesso. Ao final do jogo, vaias da torcida e gritos de, abre aspas, time sem vergonha, fecha aspas. Triste isso aí, né? Pois é, mais uma atuação apagada do Atlético Mineiro aí, né, perante o América. O jogo terminou em 1x1 agora, o América tem 32 pontos, né, e aparece na primeira parte da tabela. Já o Galo foi a 35 e segue 36, né, com esse pontinho aí. Então, o América é 33, é isso aí. E o Galo continua fora do G6 ainda, não continua, Roseliê? Sim, ainda sim. O empate com gosto de derrota para o Atlético não foi bem visto pela torcida, viu, Gabriel? O que continua cobrando melhora na fase do time. Após a partida, o Cuca, na entrevista coletiva, falou que agora a vaga para Libertadores virou obrigação. Abre aspas. Não é nem pensar em fazer 10 pontos, é fazer 3 pontos. Não adianta vender uma imagem que não vai acontecer. Nós temos a obrigação de ir para Libertadores. E a gente vai lutar por ela até o final. Agora, esse momento de instabilidade, de incerteza, de insegurança que o jogador vive, ele passa. Fecha aspas. O técnico atleticano também ressaltou que a mudança de fase do time leva tempo. Abre aspas. A coisa não vai acontecer de uma hora para outra, infelizmente. E não adianta querer que as coisas mudem repentinamente. É um processo. Você tem que remar. É o nosso momento de remar para depois embalar. Um ponto hoje para depois somar mais três no próximo domingo e serão quatro. Assim vai encorpando e esse resultado mais tarde pode ser bom. Fecha aspas. É o que a gente espera, né? De pontinho em pontinho que o galo chegue lá e, poxa... Eu acho até que o empate é válido, viu? Só não pode perder, viu, Roseli? É. Melhor se ganhar, né, Gabriel? São dois pontos a mais. Fazendo uma correção aqui, ó. O América, o América Mineiro tem 32 pontos e o galo tem 36. Que você tinha me corrigido aqui já, né, Roseli? Então, o galo está na sétima colocada aqui, né, a sétima posição do campeonato. Então, é o que o Cuca está falando. Dá tempo ainda de dar aquela reviravolta, né, e vencer os próximos jogos aí, porque é obrigação, como o técnico está falando aí, de ir para a Libertadores, né? É isso aí. Depois de vir de uma fase tão boa, né, no último campeonato, no último ano, é o que espera, né? O pessoal aí, poxa, os torcedores principalmente, ficam aí torcendo e querendo e cobrando, né, com toda razão, porque eles esperam uma atuação bem melhor do galo, que veio aí de um ano, né, com três campeonatos vencidos aí. Então, é o que eles esperam e a gente torce muito aí. Então, por favor, os jogadores façam aí o seu dever de casa direitinho. É isso aí. O galo vem de derrota para o Goiás, depois enfrentou o América e agora empatou em 1x1. No próximo jogo, o galo deve ganhar. É, com certeza, é vitória. É um processo, é um processo. Bora, então, destacar aqui, ó, o Cruzeirão da galera, o Cruzeiro Cabuloso. O Cruzeiro jogou na sexta-feira, né, Roseli? Jogou na sexta-feira contra o Náutico, o Lanterna da Série B. E a partida foi emocionante. Logo aos 10 minutos, no bate-rebate dentro da área, o Cruzeiro marcou, mas o árbitro anulou o gol ao receber a informação do impedimento pelo VAR. Porém, o gol anulado não foi problema para Edu, que depois de cruzamento de Zé e Valdo, cabeceia para o gol e aí sim marca o primeiro. Edu lavou a alma e acabou com o jejum de mais de dois meses sem marcar. E o primeiro tempo seguiu, com o Cruzeiro atacando, muito diante da torcida, que encheu o Independência e não parou de cantar. No segundo tempo, a Raposa continuava ditando o ritmo de jogo e, aos 22 minutos, Gabriel, da segunda etapa, em escanteio, o capitão Eduardo Broc marca o segundo de cabeça. Aos 27, Luvalov, o Luvanor, levou uma entrada forte do zagueiro João Paulo dos Santos, que levou o vermelho direto. Logo depois, aos 30 minutos, o juiz consultou o VAR e marcou o pênalti. Em tentativa de cruzamento do Cruzeiro, o jogador do Náutico pulou para interceptar a bola, mas com a mão. Quem bateu foi o atacante Lincoln para fazer seu primeiro gol com a camisa celeste. 3 a 0. Ainda dava tempo de virar goleada. Aos 41 minutos, roubada de bola no meio campo. O Cruzeiro ataca com 3 contra 3 e, já já, que reestreou depois de ficar muito tempo lesionado, chuta muito bonito na bochecha do gol para fechar o 4 a 0. A torcida já começou a comemorar o acesso e gritou. Abre aspas, ô, o Cruzeiro voltou, fecha aspas. É isso aí, o Cruzeiro fez um baile de um jogão aí contra o Náutico, né? Foi um jogo aí digno de muitos gols aí, né? Galera que gosta de gols, o pessoal, as pessoas que gostam de gols. Então, ó, foi um prato cheio, cara. 4 a 0 e o Cruzeiro deu um baile aí, como se diz. Garantindo aí, né, cada vez mais o acesso aí à Série A do futebol, né? E ninguém tira deles mais, né? Não tem como mais tirar. Parabéns aí aos cruzeirenses, ao Cruzeiro. E ontem também teve aqui uma comemoração com o pessoal da Azurra, pessoal daqui de Piuí, a torcida do Cruzeiro. E foi aí shows. E foi uma tarde muito legal aí que os cruzeirenses fizeram aí lá no bairro Nova Piuí. Legal, cara, legal. Show de bola. Abraço para toda a turma aí, Celeste aqui de Piuí. Os mineiros foram, então, dominantes do início ao fim do jogo, né? E construíram uma vantagem, um placar aí com muita felicidade, com muitas felicidades para os torcedores também cruzeirenses aí. Show de bola, Roseli? Que baita jogão. Olha, e continuando falando aí do Cruzeiro, o Ronaldo teve dois momentos diferentes nesse fim de semana. O Cruzeiro fez 4x0 em cima do Náutico, mas seu outro time, o Real Valladolid, tomou 4x0 do Barcelona no domingo. E o Fenômeno estava no Camp Nou acompanhando a partida, viu, Gabriel? Antes de começar o jogo, ele deu entrevista para o canal TNT Esportes e falou sobre o Cruzeiro. Abre aspas. A verdade é que a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Os resultados esportivos vieram muito rápido, mas a gente buscou. Tem muita gente nesse trabalho. Quando nós, a direção, discutimos o que queríamos para o Cruzeiro, buscávamos realmente isso. O time é agressivo, valente, com vontade de ter a bola e ofensivo. Agora estamos muito próximos do acesso à primeira divisão e vamos com tudo. No ano que vem, o Cruzeiro estará na Série A, onde é o lugar que ele pertence. Fecha aspas. Falou aí, então, o Ronaldo. Hoje, o time Celeste está com 57 pontos, 10 a mais que o Vice Bahia e 19 a frente do Londrina, o quinto colocado, e o primeiro fora da zona de acesso à Série A. Então, é o que a gente falou aí, ó, Ronaldão. Super satisfeito aí, né? Apesar do outro time dele ter perdido, mas ele está feliz com o seu Cruzeiro aí. É, no final das contas, ficou 0x0. O Cruzeiro ganhou de 4 aqui e o outro time perdeu de 4 lá. É uma brincadeira, mas tem uma diferença muito grande, né, velho? O Real, o Valadolid jogando contra o Barcelona. O Barcelona tem um timaço, né? É um baita de maço, cara, Pedri, quem mais? O Dembélé, o próprio, aquele que eu falo o nome dele sempre aqui, ó. O Levandóvis, que fez um gol, que eu vou falar para você ontem ainda. Poxa vida, o cara saiu do meio de dois marcadores e ia alcançando a bola. Deu um totózinho na bola. O cara sente o cheiro do gol mesmo. Então, o jogaste também do Barcelona e o Real Valadolid aí, mais um time do nosso queridão Ronaldão. É, e o Cruzeiro enfrentou aí o Londrina, o Lanterna, né? Tudo bem, a gente não pode desfazer não, mas não era um time tão, né, tão perigoso assim que ele não pudesse ganhar aí de 4 a 0. É, foi o Náutico ou foi o Londrina aí? Foi o Londrina. Foi o Londrina. Eu estava aqui confundindo, então, falando que era o Náutico. Vem, Gabriel, está comendo o... Ai, ai, então está certo, então. É o Náutico mesmo. É o Náutico? É, fui eu que me confundi aqui. Está certo, então. Foi o Náutico. Então, o Náutico aí, ó. Eu falei, poxa, velho, o Náutico está lá na beiradinha do negócio, né? Será que não rolava um empate? Mas o Cruzeiro... Mas ele é o Lanterna. Eu errei os nomes aí, foi o Náutico, perdão. Mas é o Lanterna, então é o que eu falei, né? Não podia aí deixar de ganhar menos de 4 mesmo, não. Cruzeiro. É, eu tenho um pouco de pena, assim, no time que está lá na beira da Berlinda, como se diz, né? Mas o Cruzeiro sabe o que faz aí e bora buscar esse acesso o mais rapidamente possível e colocar a mão na taça, que é o mais importante, uma das coisas mais importantes, né? Colocar a mão na taça, ser campeão e, claro, ter o acesso aí para a Série A do campeonato. Beleza, amor? Quase sem tempo de comemorar a goleada contra o Lanterna, o Cruzeiro já está a caminho do Maranhão, onde vai enfrentar o Sampaio Correia no Estádio Castelão de São Luís, amanhã, terça-feira, às 7 horas da noite. Além de Chay, que cumpriu suspensão na última partida, o técnico Pesolano terá de volta Luiz Felipe, Rômulo, Canezinho e Stênio para relacionar. Apenas João Paulo e Vaguinho estão de fora do time por lesão. Hoje, pela manhã, somente os dois não participaram do treinamento na Toca da Raposa. E hoje, durante a tarde, o time faz o último treino já em São Luís, antes da partida de amanhã. O adversário, Sampaio Correia, está na décima posição do campeonato com 34 pontos. Muito bem, Roseli. O Sampaio Correia também terá três desfalques aí para esse jogo. Vai ser mais um jogaço de bola para a gente poder acompanhar aí ainda, ainda, pela Série B, junto com o nosso Cruzeiro aí, tá bom, pessoal? Bom demais. Vamos ali fazer um intervalo comercial e a gente volta trazendo para você mais informações aí do esporte. Pode ser, Roseli? Pode ser, vamos lá. Hora do intervalo, a gente se fala já já com muito mais, é só ficar ligadinho na sua Onda West multiplataforma para conferir tudo na íntegra, com áudio e vídeo aqui. Bom áudio e bom vídeo. E aí, tudo tranquilo, tudo joinha? Por aqui, Gabriel Anderson e Roseli Amorim. Hoje temos o desfalque da nossa queridona aqui, ó, Marisol. A Marisol foi fazer uma viagem aí de última hora, rapazão. E aí a gente está aqui tocando o barquinho em dupla hoje, não em trio, né, Roseli? É isso aí, é isso aí, mas ela está aqui no coração da gente. É isso aí, que beleza. E o destaque agora é para o Fortaleza. Continuamos com a modalidade do futebol em destaque na programação. Vamos falar, ano passado, Gabriel, o Fortaleza mostrou a sua grandeza terminando o campeonato brasileiro em quarto lugar, atrás apenas de Atlético, Flamengo e Palmeiras, os três maiores investimentos do Brasil. Em 2022, disputou a Libertadores e conseguiu passar da fase de grupos e acabou eliminado pelos estudiantes nas oitavas de final. Contudo, no campeonato brasileiro, até então, o Leão não estava bem, amargando a última colocação, até que o campeonato chegou na sua metade e o treinador argentino, Voivoda, mostrou mais uma vez a capacidade do time nordestino de jogar bem e se recuperar. Hoje, com cinco rodadas no retorno, o Fortaleza venceu todas. Saiu da última posição para a décima segunda e tem tudo para continuar a subir até o fim do campeonato. Ontem, o Leão foi até o Morumbi, enfrentar o São Paulo e venceu mais uma com gol de Juninho Capixaba. Olha só, tá vendo? Ele está vivo. O Fortaleza está vivo. Mostrou aí, venceu do São Paulo, né? Que está lá em cima e... É isso, o Fortaleza é aquele... Quando você assiste o jogo do Fortaleza, você percebe ali, é... Você percebe que os jogadores, eles dão o gás mesmo ali, né, Roseli? Eles aproveitam todos os lances e parece argentino jogando bola. Não desiste nunca, viu? Nossa Senhora! E é bom a gente assistir um futebol desse daí para ver que o time realmente está ali, né? Se desdobrando para buscar um resultado positivo. Foi o que aconteceu, então, aí, nesse último jogo do Fortaleza, né? É isso mesmo. Todo esse percurso que o Fortaleza está fazendo, está sendo muito positivo, né, velho? O time saiu lá de baixo e agora já está aí o quê? Décimo? O que você falou? Décimo. Saiu da última posição para a décima segunda e você relacionou ele aí como parecendo um time de argentinos, talvez seja porque o técnico argentino, né? E deu uma chamada neles aí, ó, vamos subir aí, por favor. Então, até o final do campeonato, quem sabe ainda pode ir mais para cima aí e conseguir aí uma boa colocação. É importante que o Fortaleza está jogando um futebol de primeira classe mesmo aí. Então, parabéns aí para o Fortaleza que foi lá e crau no São Paulo. São Paulo não aguentou, pessoal. É isso aí. Bora destacar mais uma modalidade aqui na programação? Vamos falar do vôlei. Bora, a seleção brasileira venceu a japonesa, hein? Que beleza. Não teve para eles, não. A seleção brasileira venceu a japonesa e avançou na competição. Após uma estreia tensa e difícil, o Brasil entrou em quadra com o Cachopa no lugar de Bruninho, tendo sofrido no início da partida, mas logo encontrou seu caminho e aí não deixou chances para o time japonês. A seleção ganhou de três setes a zero, com parciais de 25 a 21, 25 a 18, 25 a 16. A vitória garantiu o time brasileiro nas oitavas de final do campeonato mundial de vôlei masculino. O próximo jogo será na terça-feira, dia 30 de agosto, às seis da manhã e enfrenta o time do Catar. Durante o jogo, a experiência de Wallace contou bastante, mas o destaque nessa partida foi a potência de Leal. Muito legal, parabéns Leal, parabéns aí aos meninos do Brasil. Vamos firme, vamos firme aí, próximo time Catar e até chegar aí, sair vencedor das oitavas de final e chegar aí campeão. É isso aí, vamos estar torcendo aqui para a nossa seleção de vôlei aí também, né? Pessoal que teve um início aí de, um início meio tenso, né, na parada, mas graças a Deus deu tudo certo aí, como se diz os jogadores, né? Graças a Deus, graças a Deus deu tudo certo, é isso aí. Então, ó, show de bola, parabéns aí à nossa seleção brasileira de vôlei. É o Brasil fazendo bonito, né, Roseli? A gente vê no futebol, agora tá chegando a Copa, né, também. Vamos ver se o Brasil vai continuar fazendo bonito aí, tomara que sim, né, velho? O Neymarzão tem que levantar pelo menos uma taça aí de campeão mundial, né? É, a gente aguarda ansiosos. É isso aí, e é isso, galera, ó, pra seleção de vôlei aí, ó, tamo junto e misturado e toca a vinheta, produção. O destaque agora na programação é pro NBA, Roseli Amorim. Sim, o brasileiro Bruno Caboclo está de volta à NBA. O ex-pivô do São Paulo, de 27 anos, assinou o contrato da temporada 2022-2023 com o Boston Celtics. Ele já está oficialmente formalizado no site da equipe, atual campeã da Conferência Leste da Liga. Caboclo já vinha treinando com o Celtics após assinar um contrato de 10 dias para integrar aí o plantel da equipe de Boston. Mas NBA não é uma novidade na vida do jogador brasileiro, já que ele havia anteriormente disputado aí a Liga de Verão com o Tajess. E em 2020 ele integrou a equipe de Houston Rockets, além de já ter passagem pelo Memphis, Sacramento Kings e Toronto Raptors. Olha, isso aí é a experiência aí então do Caboclo aí, o brasileiro Bruno Caboclo, que está de volta à NBA e com certeza, como todos os brasileiros aí, vai fazer bonito aí também na NBA. É, o cara tem que ser diferenciado para chegar na NBA, não é? É igual no futebol, no esporte, que a pessoa joga às vezes a segunda divisão, aí pega a primeira divisão, pega a Série A também ali, né? Tem todo aquele preparatório. Não, queridão, é muito mais difícil você chegar na NBA, então parabéns aí ao nosso querido Bruno Caboclo, que está lá representando, né, Roseli? É, e ele é novo, ele tem 27 anos, né? Então, assim, ele ainda, com certeza... Vai fazer história, né? Vai, ainda tem muita temporada aí para ele trabalhar aí bonito. É isso aí, deixa eu tocar uma trilha aqui, ó. Vamos falar agora da Fórmula 1, aqui é o primeiro GP depois do recesso da Fórmula 1, né, Roseli? É, o primeiro GP depois do recesso da Fórmula 1 na Bélgica, Gabriel, no circuito Spa, Franco Champs, foi cheio de emoções. Max Verstappen, atual campeão mundial, mostrou por que é o dono do título. Depois de receber punição por conta de alterações feitas no motor, largou em décimo terceiro e, de forma quase que tranquila, chegou à liderança e venceu pela nona vez em 2022. Outra coisa que se repetiu foi a confusão de estratégia da Ferrari, que chegou a usar sete configurações diferentes para a Sainz, que ainda conseguiu terminar em terceiro, depois de Pérez, que fez a dobradinha para a Red Bull. Leclerc, que até então era o segundo lugar do campeonato, ultrapassou a linha de chegada em quinto, mas recebeu uma punição por ter ultrapassado velocidade permitida dentro dos boxes e perdeu uma posição. Verstappen hoje está com 283 pontos na liderança do campeonato e seu companheiro de Red Bull, Sérgio Pérez, ultrapassou o Leclerc e chega à vice-liderança com 191 pontos. O piloto da Ferrari, em terceiro, tem 186 pontos. É, Roseli, ele largou lá na, tomou esse, esse Red, como se diz, né, o pessoal costuma dizer, é, e largou em, em último, quase em último, então, é, 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 décimo terceiro, e aí o cara vai buscar a liderança, tem alguma coisa nesse carro desse cara mesmo, não é possível. O cara também, ele é fera, né? Não, tô brincando, né? O Max Verstappen, ele é muito bom. Verstappen mandou bem aí, hein, cara, show de bola, 283 pontos, não é pra qualquer um, não, tá na liderança do campeonato, né, e ele também, o seu companheiro de Red Bull, né, o Sérgio Pérez aí, ó. É isso aí. E cadê o Lewis Hamilton? Então, eu ia falar... Quem fala nele? Vamos falar nele agora? Vamos falar do Lewis Hamilton. É, teve um acontecimento, outro acontecimento de destaque na corrida desse fim de semana, foi o acidente entre os campeões mundiais Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Os campeões largaram em quinto e sexto, e ainda antes da primeira curva, pularam para segundo e terceiro, até que o inglês tentou atacar o espanhol e a Mercedes subiu na Alpine. Lewis Hamilton teve que abandonar a prova, enquanto Alonso ainda conseguiu terminar a prova em quinto lugar, mas no momento do incidente ficou nervoso e no rádio falou, abre aspas, é que idiota, fizemos uma super largada, mas esse cara só sabe pilotar e largar do primeiro lugar, fecha aspas. Ao saber das palavras do colega, Lewis Hamilton admitiu a culpa da batida, mas disse não querer mais comentar sobre o assunto. Depois da prova, Alonso mudou o tom e perdoou o heptacampeão, abre aspas, com certeza eu estava frustrado no momento, mas ele aceitou que errou e isso é bem-vindo, fecha aspas. A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o GP da Holanda. É, esses negócios, dessas batidas, esses negócios assim, causam um transtorno, né, Roseli? Nossa, o cara fica chateado, né, porque, pô, eles saíram lá atrás, né, não, quinto e sexto, depois foram pra segundo e terceiro, mas tá lá e o cara vem pra cima dele, né, então assim, às vezes, é, bem, bem, e pode causar um acidente bem mais grave. Então, com certeza, o cara fica muito frustrado, como ele mesmo falou. Ainda bem que terminou tudo na paz ali, né, um perdoou o outro, o outro admitiu. Quem causou a batida aí saiu e reconheceu que errou, né, então, e isso aí, quem tá feliz é o Marcos Bestabe, que não tem aí perigo pra ele não, tá, como você disse? Não tem nada a ver com isso, tá lá na frente, 283 pontos, poxa, quer saber de quê? Tá certo, então, vamos torcer agora, né, Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, tá na Holanda, vamos tá torcendo aí, assistindo, acompanhando tudo, pra passarmos pra vocês aqui as informações, tá bom, pessoal? E acompanha também você aí, pra você dar o seu pitaco aqui através do nosso WhatsApp. Combinado, Roseli? Combinadíssimo, Gabriel, muito obrigada, valeu, um beijo aí pra todos vocês do outro lado que nos acompanhou, obrigada pela companhia, amanhã estaremos de volta aí, meio dia e meia. Valeu, vem aí o nosso queridão André Pança, com mais um Tamo Junto, aqui na sua Onda Oeste multiplataforma, fica aí pra conferir. Onda Oeste, você acompanhou o melhor do esporte, Onda Esporte.